Má A gente pôr ela pôr daí ninguém O é que eu acho Vamos Vamos pedir igual Ela é subutinha Como para ela Como para lá Para ser uma mulher que sucuenal aprimão Parece uma mulher que ela está numas Olha só um quarto de Kendall É a mulher que ela está tudo Convaiante, 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 amor, amor, 5% relationship.